Bom dia, hoje é dia 26 de março, nós queremos aqui de público lamentar a primeira morte que nós tivemos agora do coronavírus com resultado de exame positivo para coronavírus em Santa Catarina, um paciente que deu entrada no Hospital Regional de São José no dia 23, conduzido pelo SAMU e na noite do dia 25 então de março veio a falecer, apresentava dificuldade respiratória um homem de 86 anos, portanto nosso compromisso aqui reafirmado em defender a população mais vulnerável você que é idoso, permaneça em isolamento social, se cuide porque o momento é de ficar em casa, muito obrigado